Porque agora é oficial. O Grupo ND tem uma rádio em Santa Catarina. A primeira emissora é em Joinville, a maior cidade do estado e a melhor do país para se viver. A inauguração e o lançamento da NDFM 100,7 foi agora pela manhã, numa cerimônia aqui na sede da emissora. No dia em que o Grupo ND comemora 22 anos de história em Joinville, sendo o único grupo com 22 horas de programação local, autoridades e importantes nomes da comunicação do estado se reuniram para a solenidade de inauguração da NDFM, a primeira rádio do Grupo ND. Com uma comunicação multiplataforma, na televisão e na internet, com um portal líder no estado, ND+, o grupo integra agora a primeira rádio localizada em Joinville. O diretor regional se emocionou ao falar sobre a inauguração da rádio, que sempre esteve presente em sua vida. Essa emissora é uma migração da Rádio AM, que acabou de completar no sábado também, 36 anos, e que deixa de existir, que é a Rádio Clube, antiga Rádio Clube, e passa então a operar no FM, numa nova frequência, com qualidade de áudio maravilhosa para os ouvintes, e com a NDFM, com essa marca do grupo espetacular, que é o Grupo ND. Durante a cerimônia, Marcelo Petrelli reforçou a marca do grupo, que inova com a NDFM, mais um canal de informação com agilidade e credibilidade. Nós estamos com uma expectativa e, claro, com um comprometimento, um compromisso, um engajamento de todos para que esse projeto dê certo. Está muito bem instalado tecnicamente, profissionalmente. O que há de melhor e de mais profissional, nós estamos aqui colocando à disposição do ouvinte, de Joinville e de toda a região norte aqui, não tenho dúvida disso. E também preocupados em fazer o melhor para que o ouvinte se surpreenda, com o jornalismo, com as músicas, com a programação, com a equipe que trouxemos, pessoas profissionais que vieram de fora da Santa Catarina para poder também agregar o seu valor profissional, o seu conhecimento, para surpreender. Surpreender o Joinvilense e, com isso, fazer a rádio e buscar a liderança, que é aquilo que nós temos hoje como árbitro na televisão, também no digital e ao multimídia. Nós estamos fechando um círculo, que é a comunicação multiplataforma. Hoje, o Grupo ND não é só televisão, não é só jornal impresso, não é só revistas, mas também rádio. Eu acho que a nossa meta é sempre prestar serviço através da informação. E agora, com a rádio ND FM Joinville, nós completamos esse círculo e faremos, com certeza, uma comunicação de alto nível para a região e para a comunidade. O governador do estado, Carlos Moisés, não pôde estar presente, mas fez questão de enviar um áudio, parabenizando o grupo pela inovação. O corte da fita e a participação ao vivo dos diretores inauguraram oficialmente a ND FM. E agora, você já pode sintonizar na estação 100,7. Tecnologia, inovação, credibilidade e informação em primeira mão. Essa é a marca do Grupo ND e agora também da ND FM.